O que você leu aí no título é verdade. Sim, aqui na Itália, alguns lugares são um verdadeiro lixo. E no vídeo de hoje eu vou contar porquê. É impressionante que aqui na Itália, um país tão lindo, tão bacana, pode ser tão sujo em alguns lugares. A gente passou aqui na Itália algumas vezes. E a primeira vez que me incomodou muito o fato de ver a sujeira foi quando a gente estava em Roma. A gente viu muito lixo nas ruas, assim, atirado. E agora aqui na Sardenha está sendo igual. Sardenha é uma ilha, é um paraíso, lugares lindos, mas muitos lugares da ilha a gente encontra lixo por todos os lados. Conta pra vocês esse lugar onde nós estacionamos? Nós estamos do lado de um shopping, um supermercado grande aqui da cidade de Olbia. E não tem lixo pra lugar nenhum, assim. E é impressionante a sujeira desse estacionamento. Olha isso. E as pessoas largam de tudo, assim, desde lixo normal, lixo reciclado, cadeiras de praia, bateria. E não é só esse canto, mas o estacionamento aqui é bem grande. Todos os cantinhos que você olha, tem lixo pra todo lado. Hoje de manhã nós estivemos lá no shopping e na porta do shopping existe uma cesta pra coletar o lixo dividido por materiais. Mas é uma cesta bem pequenininha e provavelmente pras pessoas que estão entrando e saindo do shopping pra deixar algum lixo. É interessante porque nós temos muitos amigos aqui na Itália e nós perguntamos pra eles justamente, né, o porquê desses lixos na rua, se tinha algum problema de coleta, se era um problema da população, o que foi. E as opiniões, né, ou as explicações são divididas. Alguns dizem, né, que a sujeira é mais evidente, principalmente no sul da Itália e na Sardenha, porque são regiões muito pobres. Só que outros dizem que o problema é a máfia da coleta de lixo. Então, como nada foi muito conclusivo, a gente decidiu pesquisar mais justamente pra contar pra vocês. Porque foi uma coisa que nos chamou a atenção e, de repente, tá chamando a atenção de vocês também. A gente tá na cidade de Castel Sardo e a cidade, a parte turística, é super limpa. Mas quando você começa a olhar os lados, né... A gente veio aqui pra tirar foto, chocante, olha só aí, ó. Isso aqui é um pequeno estacionamento que tem embaixo, cheio de lixo. E olha o contraste, porque aqui ela é toda arrumadinha, toda limpinha, bem bonitinha. Inclusive tem a parte... Tem o castelo ali no alto, muito turista e tudo mais. Mas ao lado, logo aqui embaixo, tem todo o lixo. A União Europeia coloca regras muito rígidas em relação ao tratamento do lixo. Mas com razão, né? Desde 1950, o que foi produzido de lixo, só 8% foi reciclado. E o restante foi aterrado. Enfim, tá jogado por aí. Agora, a regra, por exemplo, de plástico, é que 39% dos plásticos, eles precisam ser reciclados. 31% precisa ser incinerado, queimado. E 30% vai pros aterros. E aí é onde começa o grande problema. Por um lado, pra essa regra ser cumprida, o lixo, ele precisa ser separado corretamente. E a Itália é um dos países que melhor faz esse tipo de serviço. Separando... A população foi muito bem ensinada aqui a justamente fazer essa coleta. Tanto que, independente se a gente tá no continente ou na Sardenha, a gente olha em frente às casas, em frente dos prédios, as latinhas de coleta seletiva. E isso é muito interessante, porque nem sempre é assim. E é muito difícil encontrar lixo, né, pra gente tocar fora. Por exemplo, agora a gente tá... A gente botou nosso lixo lá na garagem, separado, que é garrafa, que é plástico, porque a gente não encontra lixeira. Na praia também, nos últimos dias, nossos amigos também, a gente não encontrava lixo pra jogar fora. Os italianos, eles pagam uma taxa pra coleta do lixo. E se eles não fizerem essa aparação de forma correta, eles têm que pagar uma multa. Eles são multados. E eu chego na conclusão que, toda vez que toca no nosso bolso, né, a gente tem mais consciência, a gente fica mais consciente das obrigações. Na última passagem, em Salerno, na Itália, no continente, a gente ficou num estacionamento público também, e de manhã eu peguei o lixinho, saí pra caminhar na rua pra ver se achavam uma lata de lixo, e eu encontrei em frente a um bar, um restaurante, isso era de manhã cedo. Cheguei lá, abri a tampa e coloquei o lixo. E daí veio o senhor, que trabalha, não sei se é proprietário ou empregado do bar, ele veio e começou a brigar comigo. O que ele falou? Que eu não podia jogar o lixo ali, porque aquele lixo eles pagam pela coleta e pagam também pelo peso. E aquilo ali é o lixo do restaurante, então não é, as pessoas não podem chegar e colocar o lixo. Então eu falei pra ele, ó, pedi desculpa, eu não sabia. Então depois desse dia, a gente nunca mais saiu jogando lixo nas ruas. Lixo nas ruas, nas latas de lixo que a gente encontra, né? Mas enfim, vamos continuar a viagem, porque quem sabe a gente encontra uma lata de lixo. E aí, de um lado, existe uma responsabilidade individual muito grande, mas por outro, não tem uma responsabilidade meio que coletiva. Porque muitos lugares na Itália não possuem lixeiras na rua. Então, aqui na Sardenha, por exemplo, a gente já caminhou dias, assim, sem ver uma lixeira na rua. Por exemplo, por coincidência, agora tem uma... Por acaso, tem uma lixeira aqui. E foi uma das coisas... E não é sempre assim. Toda vez que você vê uma lixeira numa cidade, você vê o redor da cidade muito mais limpo. Mas não é sempre assim, porque a gente caminhou várias cidades sem essas lixeiras. E aí, como é que faz? A pessoa que é mais consciente, é claro que se ela consumiu alguma coisa na rua que precisa jogar no lixo, ela vai guardar esse lixo até chegar em casa. Agora, tem outras pessoas que não são tão conscientes assim. Vai simplesmente descartar aquele lixo como se não fosse a responsabilidade dela. Quem viaja de motorhome, geralmente encontra lixeiras, né? Tipo, uns cestos gigantes, onde as pessoas, os moradores, colocam o seu lixo. Só que aqui na Itália, as pessoas, elas deixam o lixo na porta da casa dela, dividido por cestinhos, né? Então, tem o cesto do lixo orgânico, do vidro, do plástico, do papel. E aí, são cestos bem pequenininhos. Nós que não temos casa, é claro que eu não posso entrar e colocar o meu lixo na cesta, no lixo de uma pessoa, né? De um morador. Até mesmo porque, aparentemente, eles pagam pelo peso do lixo. Pela coleta. Pela coleta. Claro que eu tenho que esperar um lixo público. Só que esse lixo público nunca aparece. A gente ficou num camping ontem e nesse camping tinha os latões justamente para as pessoas, né? Que ficam dentro do camping poder jogar o lixo. Mas fora disso, se você não ficar num camping, você tem que ficar guardando lixo dentro do carro para poder jogar quando você encontrar. Nós que viajamos de motorhome, a gente gera lixo como se a gente estivesse numa casa. E em todos os países que a gente passou, a gente conseguiu fazer a coleta de forma correta. E toda vez que a gente encontra, assim, em prédios ou condomínios ou na rua, tem vários latões, assim, ou caixas, né? Então a gente vai ali e coloca cada um no seu devido lugar. Aqui na Sardenha, por surpresa, muitos dos lugares, esses lixos, essas caixas, são trancadas. Então a gente não consegue depositar o lixo. Olha, encontramos um ponto de coleta, bem legal. É muito legal, mas é legal para quem mora aqui, né? Estamos com as nossas garrafas de vidro. Com as garrafas e o que acontece? Que para você usar e depositar o lixo aqui, precisa passar aqui a tarjeta, o cartão sanitário. Então provavelmente os moradores aqui, eles têm um cartão sanitário que eles têm... Eu não sei se depois cobram deles ou eles têm direito de uso, mas acontece que, olha aqui, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, está o vidro, ó, para as garrafas. Não tem nem como abrir, então não temos como colocar o lixo. Agora a gente vai levar o lixo para o quê? Para a praia? Para levar para a praia. Depois a gente volta com o lixo e ir embora. É que o motor vão estar longe, a gente falou, vamos tirar e levar as coisas que a gente viu em lixo lá. Olha, ainda bem que a gente bebe pouco, né? Porque já faz alguns dias que a gente está tentando jogar essas garrafas e não estão acumulando mais garrafas. A gente já está uns três dias tentando encontrar lixo para jogar e a gente não acha. Olha, então está revelando o quanto você toma. Três dias, três garrafas. Mas é pequenininha. É engraçado que desde que a gente voltou para a Itália, né, que a gente chegou aqui na Sardenha, é um evento quando a gente encontra um latão de lixo aberto. Porque é quase uma emoção, né? Poxa, eu consigo tirar o lixo que a gente está carregando no carro já faz dias. E aí é um evento e dá tudo certo. Só que quando a gente não encontra esses lixos que estão abertos, né? Que são justamente para, de repente, eles estão próximos a um condomínio e para que os moradores daquela região possam depositar o seu lixo, a gente precisa encontrar uma alternativa. E essa alternativa, na Itália em geral e aqui na Sardenha também, é justamente depositar o lixo só quando a gente fica em um camping. Então, normalmente, a gente ficava em camping só quando a gente precisava de estrutura para fazer a limpeza do motorhome, abastecimento de água para tirar água suja, quando a gente precisava de energia elétrica. Só que agora a necessidade é ir ficar em camping justamente quando a gente precisa descartar o lixo. E a Mariela, olha esse lixo, 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 o quê? E ela vai jogar o lixo fora. Enfim, mas mesmo assim, olha lá, o pessoal joga fora, lá no lado, está vendo atrás. Em vez de colocar dentro da lata, o pessoal joga ainda fora. Mas espera aí, gente, olha aqui, tem as latas de lixo. Oni, olha só, as caixinhas de correio, caixa postal. Provavelmente os moradores, o correio larga aqui, a correspondência, os moradores vêm aqui para pegar. Sabe qual é o que está cheio lá que está tudo para fora? É o papelão. É que nem lá em Madrid, lembra? Sempre o de papelão, as caixas de papelão é sempre o que está cheio. Então não cabe para o pessoal começar a botar no lado. Porque se for analisar tudo que tu compra hoje, tem papelão, né, caixa. Quando a gente morava lá em Madrid é a mesma coisa. Tinha um na esquina, que era o único que estava sempre cheio, era o de papelão. Parte do problema, né, do porquê que a Itália está um lixo. Está explicado. Está explicado, né, porque de um lado tem uma coleta seletiva muito boa, mas de outro lado não tem lixo aberto justamente para que as pessoas possam descartar. E aí vai a consciência. Aquelas que têm consciência descartam o lixo corretamente. Do outro lado tem as pessoas que não têm consciência e jogam de qualquer maneira. Mas não são só essas pessoas que não têm consciência. Porque as empresas que são responsáveis justamente para coletar esses latões de lixo, fazer a coleta do lixo na casa das pessoas, são conhecidas como a máfia do lixo, né. Elas estão envolvidas na máfia e tudo mais. Eles dominam, né, o setor de recolhimento de lixo. Então eles devem fazer recolher o lixo, mas em muitos lugares eles não fazem. Justamente porque a empresa que é responsável pela coleta do lixo, ela precisa destinar esse lixo de forma corretamente. Expliquei antes. Por exemplo, o plástico, parte precisa ser reciclado, parte incinerado e parte vai para os aterros. Só que a empresa que não faz essa coleta corretamente ou, de repente, quando faz essa coleta do lixo e não faz a seleção, né, uma segunda seleção, acaba sendo impedido de descartar esse lixo em aterros sanitários. Então, tenho certeza que vocês já devem ter visto uma matéria do lixão em Roma, assim. Porque tem épocas, de épocas em épocas, aparecem matérias que a cidade está mergulhada em lixo. Porque as empresas não conseguem fazer a coleta, mas porque elas, se fizerem a coleta, não tem onde descartar. Porque os aterros não permitem que elas façam o descarte do lixo porque está todo bagunçado. A gente viu isso em Roma, quando a gente esteve lá. Era tanto lixo, tanto lixo na rua, porque fazia alguns dias que eles não estavam realizando serviço de coleta. E, assim, era chocante, porque nós estávamos no hotel, era uma área, parte turística, né, muito próxima ali ao centro. E a gente via, assim, toda aquela praça, né, era tipo uma pracinha, assim, bem verde, cheia de lixo. Foi bem chocante, assim. Olha, a gente falou sobre o lixo em um ponto que era bem ruim, mas eu preciso mostrar também quando tem algo bom. Então, a gente está passando por Sassari, ou Sassari, que é uma cidade grande do norte da Itália. E a gente está deixando lixo. Limpinha, bem. Demos sorte hoje, Mie. Mostrou vários lugares, né, com problemas, sujeiro, mas aqui nessa cidade é o terceiro lugar que a gente passa, já que tem lixos e é bem limpinho. Mas olha aqui, tem a seleta coletiva, tem ponto para coleta de óleo de cozinha e está tudo muito organizado. Eu estou falando seleta coletiva, né. Coleta seletiva. Eu já tinha errado num vídeo da França e provavelmente estou errando nesse também. Mas enfim, esses pontos de coleta, na hora que a gente viu um, a gente falou, nossa, vamos parar. Aí o Romulo, não, provavelmente deve ter mais na frente. Aí passou pelo segundo, nossa, a gente tem que parar. E aí não parou, aí encontrei esse terceiro aqui e deu tudo certo. Olhando, nesse vídeo aqui eu também estou falando seleta coletiva. Seleta coletiva? Coleta seletiva. A gente é daqueles que fica levando lixo para passear, sabe? O lixinho lá é lixo seco. Mas já que, já devia dar dois dias lá na parte da garagem. E agora a gente compra umas coisinhas na Amazon e também gerou mais papel. Independente se a gente está viajando de motorhome ou vivendo num apartamento convencional, é importante que aqui na Europa, coleta seletiva é algo obrigatório para toda a população. Que é papel, papelão, plásticos, metais. A gente vai guardando tudo na garagem do motorhome para quando a gente encontra essas coletas seletivas. Estou falando certo agora. E essa máfia, o que que eles fazem? Elas não conseguem depositar nesses aterros e elas acabam criando os aterros ilegais. Então, estava lendo aqui uma matéria muito tranquilamente. Quando vê, solta, quando vê, solta uma notícia relacionada a um aterro que foi encontrado aqui na Itália. Um aterro ilegal. Acabam descobrindo que esse aterro foi utilizado por muitos e muitos anos. Sem a permissão. Outra coisa que a máfia faz é justamente pegar esse lixo e acabar enviando para países subdesenvolvidos. Por muitos anos, a China tinha um acordo de receber esse lixo da Itália. Eles começaram a mandar esse lixo ilegalmente para a Malásia. Então, as pessoas, os agentes portuários na Malásia, abriam os containers e davam de cara com containers abarrotados de plástico que não podiam ser reciclados, que não podiam ser incinerados porque criam um gás tóxico muito grande. Não pode ir para aterro justamente por conta de ser muito tóxico. E aí vai para onde? Vai lá para os países subdesenvolvidos. E a Sardenha está no meio de tudo isso porque parte desse lixo que foi coletado em Roma e não tinha como ser destinado, aterrado, incinerado ou reciclado ali, ele foi num ferry aqui para a Sardenha. E aí chegando aqui, foi aterrado em algum aterro aqui e no final a Sardenha foi responsável pelo lixo lá de Roma. Mas não é por isso que a gente encontra lixo na rua aqui. Aqui é uma questão de educação porque as pessoas não querem fazer a responsabilidade de fazer a coleta seletiva ou de descartar o lixo corretamente e acabam jogando no meio da estrada. Então muitos pontos de parada de carro, de acostamentos, eles são inundados de lixo justamente porque as pessoas acham mais fácil jogar uma sacola gigantesca de lixo todo revirado, todo misturado do que fazer a seleção. De toda a Itália, porque Sardenha faz parte da Itália, eu acho que Sardenha é muito limpa, muito organizada, é tudo muito perfeito. Muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Só que tem um problema, assim, que realmente incomoda em toda a Itália, é o fato do lixo. Isso aqui é um retrato perfeito do que é esse lixo que a gente está falando. É, aqui do lado. Mostra aí o acostamento. Olha só. É uma pena e é impressionante, assim, que apesar de tudo isso, sabe, de enfeiar tanto o ambiente, porque eles não criam medidas justamente para evitar que as pessoas joguem o lixo na rua. E eu acho que a única reclamação da Sardenha que eu tenho, a única reclamação da Itália que eu tenho, forte, é justamente esse problema do lixo. Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver, né? A primeira coisa que eu penso é que a gente tem que ser consciente da quantidade de lixo que a gente gera diariamente. Eu e a Micah, que a gente mora numa casinha pequena no Motorhome, a gente fica chocado com a quantidade de lixo que a gente gera todos os dias. Isso que a gente já está num nível que a gente é consciente dessa geração de lixo, né? E a gente tenta ao máximo evitar embalagens desnecessárias. A gente usa sacolas recicláveis. As frutinhas, a gente não pega mais sacolas, traz a fruta. A gente opta também por produtos que não são embalados a plástico, são embalados com papel, de repente. Mas ainda assim a quantidade é muito grande. Mas nós, como viajantes, a gente precisa ter uma outra consciência, que é ser responsável pelo lixo, até mesmo quando a gente está fora do país. Porque se eu estou aqui na Itália, eu tenho que ter consciência em relação... Eu tenho que ter consciência e responsabilidade quanto ao meu lixo, da mesma forma que uma pessoa local tem. Então não é porque eu estou aqui que eu vou fazer oba-oba e seja o que Deus quiser com o lixo. É o que eu sempre digo, o país está nos recebendo tão bem, né? Ele tem toda essa estrutura que ele nos fornece para a gente, não só para os italianos que viajam aqui de motorhome, mas nós estrangeiros. Então por que eu não estaria cuidando da estrutura, do local que eu passo? Muitas vezes a gente fica num campo, num estacionamento, lá tem o lixo, outros não. Mas a gente sim tem que ser responsável e cuidar, como se a gente estivesse no nosso país. No Brasil, por exemplo, na cidade que eu morava, na cidade que eu cresci, não tinha isso de coleta seletiva. Ou seleta coletiva, como eu já disse em alguns vídeos. Então não era uma coisa natural para mim fazer essa seleção. E também acho que por conta da nossa idade, foi quando começou essa história de seleção de lixo e o porquê de tudo isso. Porque até então as pessoas não tinham consciência. Mas não é porque, de repente, aonde eu cresci não tinha coleta seletiva. E tu vai ficar uma vida toda sem fazer. Sem mudar, sabe? Então a gente tem que também aproveitar e absorver o que a gente vê de interessante, práticas que são legais nos lugares que a gente visita. Não só nós, mas eu digo nós como um todo, uma comunidade de viajantes, pra poder aplicar conforme a gente volta pra casa ou vai morar em outros lugares na nossa vida em geral. Deixa aqui nos comentários se aí na sua cidade você faz seleta coletiva, se tem. A coleta seletiva. A coleta seletiva. E se você sabia desse problema que a Itália enfrenta com o lixo. Deixa aquele like, se inscreva no canal. E nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri